55. Uma criança do sexo masculino com 5 anos de idade apresenta, há 3 semanas, astenia e febre baixa diária, redução do apetite e manchas arrocheadas nos membros. Além disso, acorda quase todas as noites com queixo de dores nos membros inferiores. Ao exame físico, ela apresenta hepatosplenomegalia, equimoses em membros inferiores e poliadenomegalia. O hemograma evidencia anemia normocítica e normocrômica, contagem de leucócitos normais, 9.000, com linfocitose e presença de linfócitos atípicos e plaquetopenia, 80.000. A dosagem de desidrogenase lática mostra ser elevada. Pesquisa de anticapsídio viral de Epstein-Barr e sorologia para citomegalovírus evidenciam IgG positivo e IgM negativo. A velocidade de hemossedimentação está elevada e as aminotransferases estão normais. De acordo com o quadro clínico-laboratorial, o diagnóstico é letra A, mielofibrose, letra B, artrite idiopática juvenil, letra C, mononucleose infecciosa, letra D, leucemia linfoblástica aguda. E aí, qual que você marcaria? Você da síndrome do gabarito, qual que você marcaria? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Rafael, o que é a síndrome do gabarito? É a galera que já fez a questão, já fez a questão antes, ele já sabe a resposta, mas mesmo assim ele coloca a resposta aí, porque ele sente a vontade de colocar, mesmo sabendo que ele já sabe a resposta, ele já viu o gabarito, já viu tudo, ele coloca a resposta. Então a síndrome do gabarito é essa síndrome aí, do cara que faz questão de colocar a resposta, mesmo sabendo a resposta, ele faz questão. Essa síndrome do gabarito. Então vamos lá, mielofibrose, aqui eu tenho todas as células diminuídas em periférico, eu tenho a membrana, a medula óssea vai estar totalmente seca de células na mielofibrose. E eu tenho os dacriócitos, né, os dacriócitos em sangue do periférico. Não é o que acontece aqui, por exemplo, a contagem de leucócitos é normal, isso não acontece na mielofibrose. A mielofibrose tem o rebaixamento de tudo, então letra A não pode ser. Artrite idiopática juvenil, ele tem, às vezes tem fator reumatóide positivo, às vezes tem fator reumatóide negativo, ele vai ter artrite, né, nos membros, ele pode ter o VIT anterior, né, geralmente é uma criança de 9 anos, né, de 9 a 12 anos, né, então não tá aparecendo aqui não. Artrite idiopática juvenil não marcaria também, então letra A e letra B não é. Mononucleose infecciosa tem Epstein-Barr negativo, o IgM, e tem citomegalovírus negativo e o IgM, que são os dois principais agentes. Então não é a infecção aguda por Epstein-Barr nem citomegalovírus. Eles têm GG positivo, já teve a infecção, não tem a infecção aguda, tem a infecção passada. Então não é mononucleose infecciosa. Aí ficou fácil, não é mielofibrose, não é artrite idiopática, não é mononucleose infecciosa. Não poderia ser nenhum desses três, só pode ser a letra D, leucemia linfoblástica aguda. Mas só pra ir, pra, né, fundamentar, a gente tem coisas aqui, por exemplo, uma anemia normocítica normocrômica, uma plaquetopenia, não é verdade? A gente tem o VHS aumentado, a gente tem esse quadro de manchas arrocheadas em membros, né, ele tem hepatosplenomegalia, equimose em membros inferiores, poliadenomegalia, né, tudo isso aí pode, né, tudo aí tá mostrando aí pra gente essa questão da leucemia, né, e a leucemia é o mais comum em crianças, realmente, verdade, Luciano, você tá certo. Então leucemia linfoblástica aguda, resposta, letra D.